Teve outro homicídio na região do Vale do Mucuri, é. Paulo Henrique Queiroz dos Santos, de 19 anos, ele foi assassinado na noite dessa segunda-feira em Nanuque. Os criminosos são procurados pela polícia. Eita, Antônio, eu vou te contar um negócio. Derramamento de sangue volta a acontecer na nossa região, né, amigo? É, Nicomédias, infelizmente a gente também tem que dar essa notícia aqui na cidade de Nanuque, ontem à noite. Foi encontrado o corpo desse jovem de 19 anos. Segundo informações, ele foi reconhecido pela mãe dele. Olha pra você ver, Nicomédias, a mãe tem que reconhecer o filho assassinado com disparos de arma de fogo, num bairro, na periferia de Nanuque. A informação da mãe é que esse jovem não morava especificamente com ela na cidade de Ataleia, e então ele ficava em trânsito entre Ataleia, Nanuque. E ontem ele apareceu morto com disparo de arma de fogo. A segunda informação é que ele fazia uso de substância entorpecente, tinha outros registros criminais, mas não o suficiente para que alguém pudesse ter interesse na morte dele ou atentar contra a vida dele. Então, agora, a Delegacia de Homicídios de Nanuque vai começar aí o trabalho que é muito minucioso pelo delegado Luiz Bernardo, com a sua equipe, vai começar a investigar mais esse caso. Por que alguém teria interesse em matar esse jovem de 19 anos? Em princípio, pensou que ele fosse até um adolescente de 16, mas depois a polícia confirmou essa informação com a chegada dos parentes. Então, vai ser feito o levantamento agora. E, claro, Nicomédius, vamos colocá-lo curió para cantar. Tanto no caso aqui de Teoflotone, quanto nesse caso de Nanuque, diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a esclarecer o mais rápido possível esses dois crimes para que possam se enxergar, possa se enxergar a motivação e também aos executores, Nicomédius. É, que tristeza, né, Fantônia? São famílias que sofrem, né? Tanto a família da Fischl quanto a família do autor, né? É o mal que tem aqui na nossa região, não sei. Essa raça humana nossa tentando contra si mesmo, né? Que raça esquisita é a raça humana, né? Tudo se resolve na base da faca, da bala, da machadada. Bambu, pau, madeira, pedra, capacete. Tudo que possa usar contra uma pessoa, contra a vida de uma pessoa, o ser humano usa. Não consegue resolver. Brigou com a mulher ou com o marido. Ciúme? Mata. A divergência comercial mata. Esse outro trem aí chamado Vida do Crime aí, droga e outras coisas mais. Fazer o quê? Aí o pessoal fala, não, aqui o jornal seu é pesado, né? É pesado, menino. Você acha que o Fantônia quer ficar aqui noticiando aqui homicídio em Nanuco? Homicídio em Telflotone? Seis horas da manhã? Recebi mensagem às sete e meia da manhã de alguém que estava passando perto desse homicídio lá. Nicole Madden sai para trabalhar às sete horas da manhã, já viu um corpo estendido no chão. Ninguém aguenta isso não, gente. Ninguém aguenta isso não. Obrigado, Fantônia. Fantônia Peça e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri.